A comemoração pelos 80 anos do Comando da Aeronáutica no Brasil foi marcada por agradecimentos à Força Aérea Brasileira, que está exercendo papel importante nesse período de pandemia. Participaram do evento na Base Aérea de Brasília o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros e autoridades militares. A cerimônia lembrou a criação, em 20 de janeiro de 1941, do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira, que tem a missão de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional. Entre as ações de integração está o transporte de pacientes, médicos e insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. Por meio dos aviões da FAB, por exemplo, foram levados mais de 4 milhões de doses de vacina a todo o país. Nesta madrugada, nós tivemos um C-130 e um KC-390 transportando oxigênio líquido e gasoso do Rio de Janeiro para Manaus. C-99 transportaram pacientes evacuados de Manaus para São Luís. C-105, o Amazonas, transportou oxigênio gasoso para Tabatinga e Tefer. O Brasília, o C-97, transportou médicos de Boa Vista para Manaus. A nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no dia D-1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e o seu sentimento de defesa dos direitos humanos. Na oportunidade, o tenente-brigadeiro Rodopiano Barbalho, veterano da Força Aérea Brasileira, recebeu uma placa comemorativa. Ele liderou o Comando Geral de Apoio da FAB e foi pioneiro do Correio Aéreo Nacional na década de 1940. Música Música